Pois é, aqui na Mardone Variedade, aqui ó, dia 2 de novembro, quinta-feira é isso, é o dia dos nossos, né, filiado. O professor vai no cemitério levar uma homenagem aqui com os parentes, por exemplo, meu pai e minha mãe morreram, mas eles foram cremados. Agora, se você tem aqui no cemitério com o Joaquim, a mim, o teu adquirido, você pode comprar uma lembrança aqui na Mardone Variedade, ó. Olha só, tem bastante, tem bastante aqui, ó. Senhor, convida o pessoal pra comprar. Venha, pessoal, vou comprar aqui as coroas. Ah, é coroa o nome? Ah, escolha aí, minha filha, escolha. É quanto é que sai mais ou menos o valor, o preço? Corozei a partir de oito reais, aqui. Chica aqui só no sol, aqui pra ficar bonito o teu rosto, né, a partir de oito reais. Oito reais, coroa de oito, coroa de dez, ó. Dez, ó. Mostra aqui, mostra aqui. Dez, ó. Porque é dia dois, né, dia dos finados, né. Coroa de quinze, ó. Tem coroa de quinze aqui também, ó. E essa coroa aqui de trinitó, é linda, ó. Olha que lindo aqui, que fantástico, olha só. É ele que você vê aqui na Mardone Variedade. Coroa aqui também, essa coroa. Esse coroa aí? Olha esse coroa aqui, ó. Olha pra cá, aqui no sol, no sol, no sol, aqui. Ô meu Deus do céu. Obrigado aí, Mardone. Alô, filho, venha, 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 novidade toda hora aqui. Fica com Deus. Amém. O que está a feira aqui de McCormick? O que está a feira aqui de McCormick? O que está a feira aqui? É o que está na onwww.